Faça isso para saber se a cor da tinta que você escolheu está certa. Muito bem. É importante para as pessoas que estão começando, às vezes elas não têm muita segurança sobre a cor. Qual é a cor que eu compro? Será que a cor que eu quero e gosto é essa ou aquela? Eu sempre aconselho que a pessoa tenha uma paleta, possa experimentar. Sempre aconselho que a pessoa faça a sua escalinha de cores, a própria escala de cor. Mas você está, às vezes, pintando um quadro, você olha o quadro, está ali pintando o quadro, vamos supor. Aí você olha e pensa, preciso de um vermelho aqui. Qual o vermelho? Vamos supor que você tenha três vermelhos. Qual dos três? E será que esses vermelhos puros são suficientes? Ou eu vou ter que misturar o vermelho e um pouquinho de amarelo para dar uma alaranjada, uma cor de telha? Ou ainda um pouquinho de verde para dar uma sujada no vermelho? Fica vermelho ainda, mas o vermelho é mais sujo. Qual é o vermelho? Vamos saber se a cor da tinta que você vai escolher é aquele matiz de vermelho. Ainda tem isso, porque tem vermelho que é mais rosado, tem vermelho que é mais amarelado, tem vermelho que é mais... Qual é? Isso é uma questão. E o primeiro passo é a gente entender isso. A cor da tinta, a cor do vermelho, que você, por exemplo, está escolhendo, quando ela está úmida, ela é uma. Depois de secar, ela é outra, normalmente. Isso é muito, muito comum. Em qualquer tinta. Tá bom? Não é só no acrílico ou no guache. Não. Molhada é uma, seca é outra. Aquarela, muda tudo. Óleo, muda tudo. Óleo, você pode botar mais... Uma mistura com mais óleo de linhaça, com menos óleo de linhaça, com mais terementina, deixar mais fosco. Cada técnica, obviamente, tem uma... Mas, normalmente, pensando no todo, após a secagem, a cor é uma... Completamente diferente da cor que você aplicou na hora. Certo? É importante considerar isso. Você olha para aquela cor e pensa, não vai ficar igual. Você pode ter maior ou menor flexibilidade com relação a isso. Se tiver uma... Se for hiper rigorosa, rigoroso, você vai ter que aprender a lidar com a cor molhada, pensando, seca. Não sei se deu para entender. Você pega aquele violeta, pinta ele, pensa, ele vai mudar de cor depois de secar. Às vezes, é tão pouquinho assim. Eu, na minha pintura, no meu estilo, na minha maneira de entender a pintura, feita por mim. Não é regra, tá? Mas, eu estou dando meu testemunho. Eu considero isso irrisório na minha pintura. Eu gosto de trabalhar a minha cor, a minha paleta com liberdade, e gosto da aleatoriedade, inclusive isso. Então, isso não me incomoda. Para mim, a pintura é um prazer, mais que tudo. É um espaço para me jogar com a minha história. Isso é o que mais importa, na minha opinião. E eu acho que, quando a gente coloca a nossa história na pintura, tudo flui melhor. Você não fica mais dependente de tema, não fica mais... de enunciado, de exercício, de professor. Não, essa é você mesmo e você. Pronto. Então, você vai escolher a cor, que é a sua cor. Pensem nisso, que ela vai modificar um pouco, mas... A primeira coisa que você tem que fazer quando for comprar é abrir o tubo. Ah, Fábio, mas você está falando coisas óbvias aí. Não é tão óbvio, não. Tem gente que acha que não pode. Vai lá comprar a cor e não pode abrir o tubo. Está lá aquele tubo. Esse aqui está amassadinho que eu já usei, né? Aquele tubo lindo. Eu falo, se eu abrir a cor, o vendedor vai vir brigar comigo. Tem gente que acha isso, sabia? Eu já digo logo. Abra logo. Nem discute. Abre. Olha, cheira. Por exemplo, aqui, a gente tem esse azul, que é um azul ultramar claro. Olha a cor desse azul. Você consegue ver azul aqui? Só na manchinha ali, que está ali, naquela manchinha ali. Porque fora isso, você não vê azul aqui. Sim, eu conheço o ultramar. Eu uso, né? Dá para ver, né? Então, eu sei, quando eu olho isso aqui, eu sei o que vai me esperar, o que me espera quando eu misturar com outras cores. Mas e quem não sabe? Quem não conhece? Como é que faz? Bom, o primeiro passo é olhar realmente. Quando a tinta é bem densa, como vocês viram aqui, fica escura, é sinal que ela tem uma transparência. Já viu aquele tubinho de aquarela? Aquarela é uma tinta feita à base para você misturar muita água. E elas sempre são bem densas assim. Você quase não vê a cor da tinta aquarela. Você põe ali aquele negocinho assim, e aí você pega o pincel, molha, e aí você vê a cor. E aí ela abre a cor com a água. Você, às vezes, olhando o tubinho na papelaria, você não vai... O bigode está incomodando. Você não vai... Você não vai... Olha o violeta permanente aqui, olha. Olha a cor do violeta permanente. Consegue ver violeta assim? Difícil, não é? Esse aqui é escuro, inclusive. Violeta... Violeta permanente... Escuro. Então, certas cores são muito densas em termos de pigmentação, e ele não aparece você abrindo o tubo assim. Está certo? Então, abre o tubo, é importante? É, você vai olhar, vai ver como é... Olha o preto aqui, olha. Inclusive, a gente vai perceber que o preto, ele é... Preto mesmo, não? Você sente o preto. Mas se você para para pensar... Vou pegar o preto e vou pegar o violeta permanente. Espera aí. Vou abrir os dois aqui, olha. Olha aqui. Se eu fizer assim, qual é o qual? Você quase não vai notar, né? Olha. Preto e violeta permanente. Percebe que... É quase imperceptível. O preto é mais escuro do que o violeta, mas é muito sutil. É porque o violeta permanente é extremamente denso, como o azul que estava na minha mão aqui antes. O azul ultramar. É muito denso. O tempo não está fechando. É... Vamos ver se eu... Um de cada vez, né? Se não, não dá. Então... É... É importante a gente entender essas características de cada cor. O violeta não quer fechar, depois eu fecho ele. Vai secar. Tinta acrílica não pode dar mole. Preto foi. Preto já fechou. É importante a gente entender essas características. É muito importante. Abrir o tubo é o primeiro passo, não há dúvida alguma. Mas, se você fizer isso aqui, ó, com aquele violeta, ou com o azul que eu mostrei aqui, ou com outros vermelhos que também são tão escuros assim, carmim, por exemplo, e diluir com um pouco de água, que nem uma aquarela, e pintar sobre uma folha, você vai entender qual é a cor. Eu hoje já olho para esses tintos e já sei qual é a cor que sai da linha. Então, eu já tenho uma facilidade. Já memorizei a cor. Agora, a pessoa que está começando não memorizou. ela não tem essa clareza quanto a... como é que vai ser na hora de pintar. Então, abre o tubo, compra as suas tintas, a não ser qual é a cor, está tudo escuro demais. Não tem problema. Compra uma paleta. As cores principais são as primárias e as cores secundárias. Compre a sua paleta, independente do que for. E faça isso que eu estou mostrando. Dilui com água e pinta um pouco sobre uma folha. que nem eu fiz na minha já famosa tabelinha aqui. Olha aqui. Eu tenho aqui uma tabela de cores. Todas as cores misturadas com todas as cores da minha paleta. Isso aí tem alguns anos. Hoje em dia eu tenho mais cores. Olha aqui. Olha o azul aqui. Ultramar. Está aqui o Ultramar. Ultramar por isso aqui. Embaixo do meu dedo aqui. É o que está na ponta do dedo aqui. Mexendo o dedo. Está vendo? Violeta. Está aqui. Violeta permanente. Violeta permanente. Está bem inteligente. Com violeta. Lá na ponta aqui. Violeta permanente está aqui. Então, viu como ele diluído? Você vê a cor? Ele no tubo você não vê. Então, é desejável que você faça esse tipo de procedimento que é diluir com água e pinta sobre uma folha branca. É importante que seja uma folha branca. Não marquei aqui. Ou misturar com o branco. Vai ser um outro tipo de... Você vai ver outra coisa. Você vai ver uma tinta mais pastosa, mais grossa e com o branco. Quando você bota branco no violeta permanente que é bem fechado ou no azul, ou no carminho alizarinho, você puxa valores da cor utilizando o branco. Porque o branco funciona como uma base. Por exemplo, vou mostrar aqui uma outra cor que tem branco. Já no tubo é o amarelo. Olha o amarelo claro aqui. Você pode ver aqui. Você vê o branco ali praticamente. Amarelo clarinho, clarinho. A cerveja é o branco. Muito bem. Agora, você pode pintar sobre uma tinta, um papel, uma folha branca, mas a tua tela ou o teu papel pode ser também de outra cor. e aí você pode dar uma queimada, botar uma base, fazer um fundo de outra cor. E aí também as tintas se comportam de outro jeito. Olha aqui. Só para vocês verem. Mesmas cores. Aqui no caso eu usei pastel. Usei pastel oleoso. Olha como o amarelo aqui embaixo ficou completamente apagado, vamos dizer assim, aqui no papel craft. e aqui no canson o branco ficou bem, mas apareceu melhor. Aqui no branco os pigmentos coloridos aparecem na sua, vamos dizer assim, tonalidade real, entre aspas. Por favor. Porque aqui também, isso aqui também é real, gente, o pull card. só que muda as cores. Você vê que ele fecha um pouco o verde, fecha um pouco o azul, fica mais escuro. Todas as cores ficam mais escuras. No branco, o preto fica com muito contraste, maior contraste do que no craft. Entretanto, o craft tem uma cor que o branco não tem. Eu até pintei, mas não aparece, que é a cor branca. Então, no papel craft, você tem uma grande vantagem, que é você poder usar o branco. As cores, elas são uma coisa que você está aprendendo. É importante você ter essa noção de que as coisas são dinâmicas, dependendo do que você faz de fundo, dependendo da cor que você usa, dependendo da diluição que você usa, das misturas entre as cores, você vai ter, obviamente, cores variadas. Então, você saber qual é a cor de tinta, você tem que ter essa experiência. Basicamente, o que eu quero deixar bem claro é, faça esse procedimento aí, saiba que ela é úmida de um jeito, ela seca que é outro, abra o tubo na hora de comprar, compra as cores primárias, que são o vermelho, o azul e o amarelo, as cores secundárias, que são o laranja, o violeta e o verde, e as cores neutras, que são preto e branco. Compra essas oito cores e se diverte. Lembrando de fazer essas experiências para você entender como é que são as cores. Tá bom? É muito importante você fazer esse tipo de experimentação. É muito importante Vamos lá.